Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com 1, a primeira coisa que eu vou fazer é construir Spy Network em mains também, já que eu pretendo ganhar províncias deles, tá? E além disso, você tá onde? Você tá aqui? Eu não precisaria, mas, whatever, eventualmente eu vou declarar guerra em você, eu acho, então tudo bem sobre esse Spy Network. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou esperar um pouquinho, vou esperar esse cara sair daqui, e daí nós vamos fazer Stack Wipe nesse cara, e daí nós vamos focar, talvez, ou aqui ou aqui, e vai ser isso. Um desses mercenários deveriam estar lá em cima, eu acho que você, de fato, deveria estar aqui. Eu já tá aqui em cima, aqui, e eu tenho que mandar res, ficar junto com você. Res, por favor, ok. Basicamente isso. Aqui tem res e trant. Whatever, é isso. Se eu não ficar contra o 8, a chance de eu ganhar essa batalha aqui é grande. Vou esperar esse canhão. Na hora que o canhão sair, eu vou declarar essa guerra. Ok, algum lugar convertido. Provavelmente um lugar que eu não gostaria de converter, porque eu não tô convertendo nada. E agora, olha só, galera, tem um problema, tá? A guerra contra a Croácia aqui, aparentemente, tá ganha. Então, na hora que eu declarar essa guerra aqui, não vai demorar muito pra Boêmia voltar suas forças aqui pra cima. Não tem isso, eu tenho que eliminar isso aqui muito rápido. Eu tenho que ser bem rápido nessa ativa aqui, tá? Então vamos lá, vamos declarar a guerra contra a Mendes. Vai ser uma guerra de reconquista, tá? Eu vou chamar a Boêmia, com certeza. Infelizmente, a Polônia... Cara... 70 pra... Pra menos 70. Aliás, 600 pra menos 70. Isso aqui... É, não. Eu poderia pegar empréstimos e tentar envolver a Polônia comigo? Polônia, você tá com... A Lituânia, na verdade, tá, né? Se eu conseguisse chamar a Polônia nessa guerra aqui, seria maravilhoso. Eu tenho favores com vocês? Na verdade, tenho também. Hum... Um segundo, galera. Não, galera, não rola, tá? Eu tava dando uma olhada, vendo se valeria a pena gastar dinheiro na Polônia pra chamar ela pra essa guerra aqui, mas simplesmente não vale a pena. Tá, essa é a minha conclusão. Deixa eu olhar uma coisa. 70 aqui, 11. 10 ofensivas. Pouco a mais de moral. Ok? Só pra ter certeza, em relação aos rivais, eu tenho 4 de moral. Cadê... Como é que foi que é a Áustria? Quero ver como tem a Áustria. A Áustria tem basicamente a mesma moral que eu. Ok, é um inimigo considerável, né? Isso também tá em Tech 11. Tem ideias defensivas. Tem Infantry Combat. Vamos lá, galera. Essa guerra aqui eu tenho que prestar muita atenção. Não tenho tanto Manpower assim. Inclusive, eu já vou. Eventualmente nós vamos precisar disso aqui. Com certeza. Só esse Manpower que eu tenho não é o suficiente pra derrubar a Áustria. Definitivamente não é. Agora que a Áustria tem 53k de Manpower. Holy cow. Essa guerra vai ser difícil. É perigoso a Bohemia sair da guerra, inclusive. Bohemia, por favor, venha. Tamo junto. É isso. Vamos lá. Essa batalha aqui não é uma das melhores. Esse cara tá em Tech 11. Ele tem um pouco mais de disciplina. Come on, HES. Cara, qual é o fucking problema de HES? Vou colocar isso aqui, inclusive, como objetivo de HES. HES. Isso aqui eu vou colocar como objetivo de... Gradients. Faça aquilo ali, por favor. Ok. Primeiro isso aqui. Depois o resto. Isso aqui ainda é ruim. É melhor que deixar esses caras escaparem. Ok. Isso aqui já foi. Essa Siege aqui eu acho que não demora muito. Eu preciso de... Três regimentos aqui. Eu vou tirar... O problema é o exército de Mains, né? Eu tenho que ir lá lidar. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um regimento aqui pra trás. E esse regimento... Vou trazer esses caras aqui pra cima e vou tentar lidar com o exército de Mains. Que já... Correu, né? E já correu. Então, já que ele correu... O que eu vou fazer é eliminar esses caras aqui da guerra rápido. Pera, o outro. Um segundo eu tinha olhado uma coisa errada. Eu quero... Eu quero vocês fora... Um... Mais ou menos. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos brincar com isso aqui, né? Isso aqui eu estou brincando com fogo, literalmente. Bom, não literalmente, mas basicamente brigando com fogo. Vocês vão fazer o que vocês quiserem, por favor. Isso aqui eu posso colocar como objetivo da Boêmia, por exemplo. Sei lá. Boêmia... Seu objetivo é tomar aquilo ali e tentar não morrer também. Um ano de 50% a mais do National Tech Modifier. Seu objetivo é tomar 3 do Catos, daria 36 do Catos. Ou 22 do Catos agora. Não, deu 50% a mais. Não tem problema, não. Esse exército aqui dando sopa. Deu ali sendo feito 6. Isso aqui está caindo. Isso aqui eventualmente vai cair. Ok, isso aqui já foi. Tira o principal ponto de encano da alça aqui. Ela está trazendo um exército a mais aqui. Ou... Calma. Vamos embora. Corre gritando. Famoso Corre gritando. Dá aquela... Aquele miguinho aqui. Vem cá de fazer circo de novo. Ok. Boêmia? Onde está você? Deve estar por aqui, né? Resolveu vir fazer circo de aqui também, porque faz sentido. Eu pedi para ele fazer circo de aqui, aí ele falou não. Não vou fazer circo de ali, porque circo de ali faz sentido. Vamos para o outro lado. Posso chamar quem? Posso chamar quem para a guerra? Polônia! Hello there! Só vem, minha querida. Por que a Inglaterra é meu rival? Oh, eu não sou nem uma great power ainda. Como que a Inglaterra é minha rival? Como que funciona isso aqui? Ai, ai, ai. Jogo... Oh, fuck sake. Isso que dá, né? Não prestar atenção. Eu vou tomar stack wipe ali. Provavelmente. Eu rolei bem. Eu rolei bem, mas ele rolou minimamente bem também. Esse cara aqui deveria ter mais disciplina, né? Isso aqui são mercenários. Os caras deveriam ter disciplina. Eu estou na era onde meu... Ah, eu não peguei disciplina. Esquece, galera. Estou falando. Quem falou não está aqui. Dia 11. Oh, God. Mais exército chegando. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Corre gritando. O famoso corre gritando. Mas eu vou continuar com isso aqui. Vou continuar. Oh, 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 oh. Oh, God. Oh, 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 God. Parece que isso aqui tem um canhão. Ah. Minha vontade é deletar esse exército. Isso aqui é um stack wipe. Não tem nem como salvar aqui. Vou deletar esse exército aqui para não dar um war score para eles. Deixa esses caras andando para aí para cá. Vocês vão para cá. Persona low and manpower. Ok. Pode ser. Não sabe onde eles melhoram. Como é que está o meu manpower? O manpower está ok. Felizmente eu perdi um monte de regimentos ali. Deixa eu tirar esses caras da guerra. E aí você. Seria maravilhoso pegar isso aqui, né? Mas olha a coalizão. É tipo, impossível. Warpation. Transferred power. Tá. Deixa o transferred power e coloca a força religion. O transferred power aqui é melhor. Porque ele está exatamente no trade node que me interessa. E aí. Ok. Se bem que isso aqui não me dá muito dinheiro. Dá 38 só. Eu deveria pegar war reparations mesmo. War reparations é melhor. E daí o que der para eu pegar em grana. Vai entender, né? Vai entender. Os comandos aqui estão zoados. Obrigado. Vai sair bem. Tchau. Aquilo ali obviamente não vai cair agora. E o famoso Áustria. Boa sorte. Eu deveria aproveitar agora. Deixa eu usar esses mercenários aqui. Eu deveria aproveitar agora. Qual seja? Acabou? Essa aqui acabou, né? Vocês viram para cá então. Vamos fazer aquela seja, né? Eu deveria aproveitar agora e fazer... Eu deveria pegar isso aqui também. Esse cara tem... Se não me engano, ele tem exércitos andando por lá e para cá, tá? Esse cara aqui. Isso aqui é uma província maravilhosa, mas... Eu acho que eu não quero ela. É, eu realmente acho que eu não quero. Força e Legion. Constituir power. Não dá para dar twin power? Me dá... Sei lá. É, só isso mesmo. Whatever. Pode ser. Não sei nem porque eu estou formando prestígio aqui. Não preciso. Tá tudo bem. Perfeito. Tira esse cara da guerra. Tira os exércitos deles. Entra naquela briga ali. O que rolou? Ah. Não sei o que está fazendo essas... Não, aqui não. Estou fazendo core aí. Oh. Essa batalha aqui está perdida, eu acho. Eles rolaram zero. Talvez não esteja. Esse cara chega até. Mesmo assim a gente perdeu? Uau. Achei que eu ia perder. Vou fazer isso aqui. Vou fazer essa série aqui primeiro. Esse cara já correu gritando. A Áustria está sendo invadida. Boa sorte, Áustria. Ah, e o poderoso imperador. Ok. Uhum. Pois é. Poderoso, né? Poderoso imperador que eles falam. Eu quero... Cadê o negócio que dá manpower? Repetition, manpower, recover speed. Quero isso aqui. Obrigado, Papa. Inclusive, Papa, nós somos brothers, né? Falaram em ser brothers? Ok. Aquilo ali eu provavelmente já cumpri. Eu esqueci dos call dates aqui. Deixa eu chamar... Deixa eu sumonar isso aqui de novo. Vamos ver o que vai aparecer. Base text de 1 de 10. Eu acho que não está tão longe. Para ser muito sincero. Dois cliques sem pontos administrativos. Ok. Mas... É... Meio que não quero... O que é isso? Eu meio que não preciso de opinião com o Clero. Eu acho que o que mais... É... Eu preciso de opinião com os dois, na verdade. Com os burgueses e com o Clero. Tá certo. A nobreza aqui está muito bem. Obrigada. Com vocês seria base production de pelo menos 5 em Dutrachi. Não entendo. Como que escreve? Não. É Durlat. Uau. Durlat. Só um clique aqui. 40 pontos. Bem fácil. Para ser muito sincero. Eu acho que eu vou ganhar sem ganho. Isso aqui é muito fácil. E eu ganho 75 dados. Vale a pena. Dá um clique aqui só. Ok. Sim. Já deu. Ah! Subiu um. Mandei. Ok. Nota mental não fazer isso mais, né? Porque o jogo rouba. Eu quero... Desfazer essa sede aqui. Uma gás. Ah, Lituânia. E aí, Lituânia. Como vai você? 47 pontos aqui. Eu acho. E a alça é eliminada com sucesso, né? Totalmente eliminada, diga-se de passagem. Mecklenburg pode passar. Eu poderia converter coisas. Primeiro lugar de conversão é aqui. É muito caro. Mensalmente. Mas vale a pena. É... Augsburg, né? Ah... 22 meses pra se converter isso aqui. Se eu ativar o editor. Eu tô com o local defensores aqui, né? Vou colocar... Enforce Religion Unit. Pum. Mais um ponto aqui de conversão. Isso aqui caiu para... 18 meses. E se eu contratar o cara que eu não tenho... Daí talvez caia isso. Mas não é o caso. Submitente converter isso aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer também é virar reformed. Reformed não é uma religião ruim, não, galera. Na verdade, reformed é uma das melhores religiões que... Possíveis. Eu poderia converter para reformed sem grandes problemas. Mas não quero. Eu quero passar isso aqui para... É você mesmo. Bridges. Thank you. Tem mais algum forte por aqui. Eu preciso de derrubar. Isso é só, né? Outra capital também, né? Eu não sei nem derrubar a capital até agora. Fala sério. Se bem que esses caras devem estar na capital. Deixa eu ajudar aqui. Levando mais canhões pra lá. E lembrando, galera, que aqui eu soltou com mercenários, tá? Esses mercenários aí depois eu vou deletar. Desculpa, provavelmente. Rival tá enorme. Não tô a fim de fazer não. Coitado da Áustria. Áustria invadida com sucesso. É, sou seu rival. Ok. É, rival. Ok. Revoke Imperial Reform. Ai, que reforma você passou, Áustria? Deixa eu olhar aqui. Diminuir um de reputação diplomática de você? Gosto? Não tenho ideia. Sinceramente nem precisa, porque você já tá completamente travada já. Eu vou pegar, provavelmente, não isso. Provavelmente eu vou pegar... Cadê? Eu não tenho Humiliate aqui. Ah, eu não coloquei ele como inimigo. Ele me colocou como inimigo. Eu não coloquei ele como inimigo. Ok. Eu vou pegar aqui grana, provavelmente. Muito pouca grana que eu ganho, né? Nem vale a pena. For Reparations. Transfer Trade Power. Por que eu não posso... Seria interessante. Ah... Felizmente eu não posso pegar transfer Trade Power deles. Eu acho que é interessante, talvez. E daí eu vou querer essa província e essa província para fazer contato com a Suécia. Com a Suíça, perdão. Inclusive, os CTs que comeu... Os olhos de interesse, o CT, né? Ok. Acho que, basicamente, no Tratado de Passos Separados, eu gostaria disso. Todo mundo me odiaria. Tipo, todo mundo. Uau! Tipo, muita gente mesmo. Só por causa dessa província e dessa? Uau! Quantos... 11 de desenvolvimento. E aqui, 9. Fala sério! Olha o problema. Se eu pegar só essa província, o pessoal já me odeia. Só essa província aqui é o suficiente que eu já faço... Eu já faço borda com a Suíça aqui. Se bem que eu nem quero ficar... Na verdade, eu preciso dessas duas. Eu não preciso nem daquela ali. Eu preciso dessas duas. Essas duas aqui, de verdade, eu preciso delas. Vamos dar uma olhada, galera. Eu preciso dessas duas aqui pra eu conectar meu território. Senão, vai ser uma merda ficar fazendo isso aqui. Eu quero... Essas duas coisas aqui. Ok. Mas... Um ano, talvez. Um ano. Eu tô segurando esses forts aqui, né? Não é legal. O resto, segura isso aqui pra mim. Não quero ficar segurando esses forts. Isso aqui já foi. Eu vim pra cá. Caramba, não tem deserto nenhum do meu próprio mental. Isso aqui eu tô fazendo core. Isso aqui eu ainda não consigo. Ok. Deixa eu voltar isso aqui pra... Brevins. Perfeito. Let's go. Tem muita gente que, às vezes, fala pra mim, galera, que eu não mostro quais são minhas decisões na hora de fazer o tratado de paz, tá? Então, por isso que eu não cortei. Geralmente eu corto, vocês sabem. Entre um episódio e outro, alguma coisa desse tipo. Mas agora eu resolvi mostrar aqui pra vocês como que é. Qual era o meu pensamento por trás, pelo menos. Deixa eu olhar uma coisa. Ok. Você. Não me ama o suficiente ainda pra fazer coisa comigo. Ok. Army Reformer. Caramba. O cara morreu. Land Maintenance Modifier agora não é ruim. Tá? Não é ruim. Eu meio que quero. Meu exército tá... Ah... Se bem que... Grana não tá sendo exatamente uma... Um grande problema. Vou pegar você. Vou demitir um outro e ver se alguém decente aparece. E tem uma coisa também que eu tô fazendo. É... Ah, não. Eu não tô pagando latex. Ok. Vou parar de gastar pontos militares atual. Galera, 15 anos à frente do tempo nessas tecnologias. Meu Deus do céu. Preciso fazer... Dois... Seis regimentos. Os seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Adoraria completar os dez. Vou completar os dez de uma vez por todas. Vou precisar desse Manpower eventualmente. E provavelmente eu vou ter que eliminar esses exércitos aqui. Mas basicamente não tem Manpower de reserva. Esses aqui devem ter alguma coisa. É, eles têm alguma coisa. É uma pena, porque esses caras aqui estão comigo faz tempo. Vou fazer essa sede aqui e depois eu faço o próximo. É, ok. Se vocês querem fazer aí, tudo bem. Milão até agora tá lutando, tá vendo, Galera? Se eu fosse esperar por Milão, eu estaria ferrado. E agora? Como 60% de War Score? Eu deveria ter mais. Eu realmente deveria ter mais. Não entendo como eu posso ter... Calma, tô olhando errado. Tem exército deles? Bom. Tem algum exército deles por aí. E é isso, né? Eles provavelmente não me entregariam isso aqui. Mesmo se eles me entregariam, eu ainda tenho que segurar essa guerra aqui mais um tempo. Por causa da coalizão. Eu vou precisar... Uau! Eu vou esperar... Eu tenho que esperar mais dois anos. Mais dois anos e eu estarei numa posição um pouco mais sossegada. E uma das coisas que eu deveria fazer aqui também é aproveitar pra declarar guerra nesse cara aqui agora. Esse cara aqui, ele é aliado à Hungria. Ele é protegido por Saxony. Se bem que a Hungria... A Hungria tá tomando uma reviravolta aqui da Croácia. Talvez esse cara não... Por que eu não posso declarar guerra com você? Basicamente porque eu não tenho o Caldas Belli contra você. Provavelmente. Provavelmente é isso. Eu preciso justificar a guerra contra você, certo? É exatamente isso. Crap, crap, crap. Deveria ter feito isso aqui já. Ok. Talvez eu faça isso. Eu declaro essa guerra aqui, galera. Pelo seguinte. Com aquele cara ali antes. Quando eu fizer o tratado de paz com a Áustria, tá? Um dos caras que não tem como eu controlar a quantidade de expansão agressiva que ele vai tomar é a Turíndia e ela vai ficar acima dos 50%, tá? Então eu preciso de um tratado de paz com ele. Então seria maravilhoso forçar um tratado de paz com ele antes de finalizar essa guerra aqui. Alguma coisa nesse sentido. Acho que vocês entenderam, né? Vou encerrar por aqui. Meu nome é Waka, mais que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.